Lembro de um velho índio contando histórias De glórias e tragédias que não vivi Quando das estrelas vieram deuses e seus sinais estão por aí Depois de um certo tempo eles foram embora Deixando para trás um povo infeliz Mas os portugueses e os espanhóis invadiram as terras dos Guarunis Então vieram os exigentes, os poderantes, saudades gerais O tempo não houve paz, sofreu demais Quem te ama, bela Zé de Mara Seus mistérios querem traduzir Descobrir as lendas e glórias De cada légua aqui De descobrir as lendas e memórias De cada légua aqui Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Descobrir as lendas e memórias Dos antigos lagos de Xaraés Tocam xamanés que eu mesmo fiz De hoje em dia Me lembro de um velho índio contando histórias Tocam xaman Tocam xaman Tocam xaman Tocam xaman Tocam xaman Baten Tocam xaman Do